Você está vendo agora imagens ao vivo com exclusividade, mais um carro da Polícia Civil chega, os homens do Gói se encontram com outro carro da Polícia Civil e eu vou com informações com o Comandante Hamilton. Pois é Marcelo, nós continuamos na região leste de São Paulo, região do Cangaíba, lá embaixo várias viaturas da Polícia Civil, em cima temos o helicóptero. A informação que nós temos é que houve uma troca de tiros entre marginais e homens da Polícia Civil. Por isso que veio o helicóptero e esse grande reforço. A região está cercada realmente, tem vários policiais, lá embaixo o helicóptero faz uma varredura, ele tem um mapa, tem uma planta da cidade, com isso ele consegue passar informações, os suspeitos são abordados e verificados. O helicóptero continua aqui em cima Marcelo, é um grande aparato policial, Polícia Civil aqui na zona leste de São Paulo. E a Polícia Militar também reforçou o armamento dos homens que hoje vão para a rua, porque foi detectado num grampo, é evidente que a polícia não vai confirmar, num grampo do serviço de inteligência de um aparelho chamado Guardião, de que os criminosos, o tal do PCC, atacaria três regiões de São Paulo. E eu, apesar de saber as regiões, estou em dúvida se falam a região ou não falam a região, até porque as pessoas que moram nessas regiões vão ter uma proteção hoje extra, porque a polícia já está se instalando, saindo para ocupar essas regiões. E o que você está vendo? São imagens, são imagens da polícia civil, por quê? Porque bandidos acabam de atirar, na verdade, acabam de atirar no carro de polícia. Os bandidos hoje, o Percival, por causa dessa impunidade, eles não respeitam mais nada, né? Tanto não respeitar nada, você vê, o helicóptero que nós estamos vendo agora, ele é do serviço aerotático do DEIC, que é justamente o departamento que investiga o crime organizado. E o GOI, o Grupo de Operações Especiais, ele funciona para dar todo o apoio para o Departamento de Polícia Judiciária da capital, o capital, o DECAP, quer dizer, onde for necessário, o GOI está. Ok, você vai vendo, nesse momento, a polícia, a polícia vai cercando toda esta área, com o meu nome do bairro mesmo, comandante? Diando Cangaíba, Zona Leste de São Paulo, Marcelo. Cangaíba, na Zona Leste, onde, deixa eu explicar uma coisa, eu gosto de falar as coisas, e já é do meu feitio explicar por quê. Ontem, eu falava aqui que esse ataque do PCC era uma represália em função de que 12 criminosos foram mortos em dois enfrentamentos com a rota, e um criminoso teria sido levado para um lugar ermo, e nesse lugar ermo, um lugar deserto, três soldados da rota foram e bateram no cara e acabaram matando o sujeito. O sujeito que morreu chamava-se José Carlos Arlindo Júnior, 35 anos de idade. Até aí tudo bem, vou dizer o que ele fez. No ano de 2008, entre seus muitos crimes, ele foi, entrou e matou, em traição, um professor de capoeira na Zona Leste, na Penha. Depois, um mês antes dele morrer nas mãos da rota, ele, desculpe, ele foi e teria matado um PM. O seu José Carlos Arlindo Júnior, de 35 anos, que faz parte do PCC, sabe qual era a função dele na quadrilha? Ele era um dos juízes do Tribunal do Crime do PCC. E exatamente, ele era um dos que julgavam os seus companheiros que, porventura, tivessem cometido qualquer deslize. Ele dizia, mata ou vive? E aí a reação é por isso, porque mataram um juiz do Tribunal do Crime do PCC, chamado Arlindo Júnior.